E aí galera, bom dia, e aí tudinho? Galera, olha só o poder que o isopor tem, né, quando você mistura com algum líquido, tipo, aqui foi thinner Então pessoal, aqui tá um pouco durinho, ó, observa o que eu fiz aqui, ó, tá vendo, ó E aí é o seguinte, eu tapei essa vasilhazinha de plástico aqui, eu passei uma fitazinha durex aqui, ó Eu abri o buraco pra eu testar isso aqui, pessoal, isso aqui eu cortei, tem um vídeo aí completo aí, como foi que foi feito isso aqui, entendeu? Mas é o seguinte, ele vedou bem, viu? Aqui não vaza nada, secou pessoal, depois que secar já era aqui, ó Ó, eu vou colocar água aqui, pra gente realmente verificar se realmente não vai vazar, ó Ó, eu coloquei água, ó, tá vendo, ó E é o seguinte, não vaza nada, ó Ó no centro, pessoal, da vasilha, ó Tá vendo, ó, não vaza nada, ó Entendeu? Então ele realmente, ele veda muito, sabe? É, e principalmente isso aqui, se for em parede Ele acaba muito com vazamento de, é... Parede, filtração, entendeu? Entendeu? Então, isso é muito bom O isopor tem um grande poder Beleza? E é isso aí, tem um... tem vídeos aí no canal aí Mostrando, pessoal, como que foi feito aqui Eu vedei um tanque de água, sabe? E não tá mais vazando lá Beleza? Então, olha só, ó Turinho, ó Isso aqui já faz dois dias que eu gravei E aí é o seguinte, no mesmo dia eu já mostrei, né? Depois de duas horas que ele não vazava mais Imagina agora, entendeu? Tamo junto, pessoal Vocês chegando aí no canal Deixa aquele like aí E compartilha esse vídeo Que ajuda as pessoas, né? E realmente precisa de colocar um isopor numa parede Acabar a infiltração Tipo isso, entendeu? É isso aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.